Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal Tech Procel Aqui galera, eu vou ensinar a vocês como sair da tela travada e tals O seu celular da Motorola, galera, esse vídeo aqui é somente para celulares da Motorola, beleza? Outros tipos de marcas são de jeito diferente de fazer esse tipo de solução, ok? Porque galera, eu vou ensinar a vocês aqui como forçar desligamento, forçar a reiniciação do seu Motorola Qualquer Motorola, galera, pode ser os antigos, pode ser até os mais modernos, beleza? Travou a tela, não mexe mais o touch, o Wi-Fi não está funcionando, desconecta e conecta sozinho, do nada, sabe? Às vezes ele carrega, às vezes não carrega Galera, pode ser o sistema bugando, porque o celular, vocês tem que sempre ficar desligando o celular Uns três dias, dois dias, vocês desligam o celular, beleza? Aí clica para desligar, beleza? Aí deixa um pouquinho e depois desliga de novo, para descansar um pouco o sistema da placa E seus componentes, beleza? Parece besteira isso, mas muitas pessoas vêm aqui para minha assistência Até, tem pessoas que trazem até o celular, esquece a senha Pessoa, não mudei a senha não e tal, mas por que? Eu boto a senha e não está entrando Aí quando faço isso aqui, ele volta ao normal, ok? Então galera, vários problemas para uma única simples soluções Beleza? Como forçar o desligamento? Vamos lá Galera, simplesmente vocês vão clicar no botão Power Clique e segure durante oito segundos Então vocês cliquem no botão Power e segure Que ele vai forçar o desligamento Simplesmente isso Pronto, ele apagou Solta o botão Power O botão de desligar e ligar do seu Motorola Pronto, é isso aí Aqui galera, ele forçou o desligamento Fazendo isso aqui, ele vai voltar ao sistema normal dele Bugs, né? O Wi-Fi fica saindo, entrando sozinho e tal Esqueçou a senha Do nada, o celular, quando se fizer de novo a senha Ele vai entrar normalmente Ok? A tela travada vai sair Agora, se a tela travada continuar Aí é problema na tela, viu? Você vai ter que trocar a tela de vocês Ok? Pronto galera, é isso aí Esse daqui é o vídeo de hoje Como forçar o desligamento Forçar a reiniciação do Motorola Não tem como tirar a bateria e colocar Os meus modelos mais antigos Que tinha uns que saia Olha o que queria ir sair Fica com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo